E novas vítimas continuam procurando a polícia para denunciar complicações depois de procedimentos estéticos, sempre com o mesmo produto. Até agora, oito mulheres procuraram a polícia e sete já prestaram depoimento. Cinco são de Goiás, duas do Paraná e uma do Mato Grosso. Depois da repercussão do caso de Betânia Lima, de 29 anos, que teve complicações após procedimentos estéticos com produto de preenchimento, mais vítimas apareceram, inclusive de outros estados. Por causa da abrangência nacional da situação, a delegada pediu à justiça para determinar se todos os casos continuam concentrados na delegacia de Goiás ou passam a ser investigados pela Polícia Federal. Nós temos aqui a suspeita de crime contra a saúde pública, que teria sido praticado, se ficar comprovado, pelo laboratório que é de São Paulo, pela indústria que fabrica o produto, que também é em São Paulo. Nós temos uma distribuidora em Goiás e nós temos vítimas em Goiás, Mato Grosso, Paraná e outros estados. Enquanto a justiça analisa a competência de investigação dos casos, a delegada continua com as diligências. Ela aguarda laudos do Instituto de Criminalística de Goiás, que vai determinar se o que causou as reações foi o produto ou um erro na aplicação. Todo esse questionamento está sendo feito para a Vigilância Sanitária Estadual, que deve produzir um relatório e nos encaminhar. E aí esse relatório vai nos embasar com relação a isso. As vítimas identificadas até agora tiveram as mesmas complicações de saúde. Segundo a Polícia Civil, todas utilizaram o mesmo produto, um preenchedor bioestimulador que tem em sua composição ácido e alurônico. O problema é que esse produto não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e está com a venda proibida desde agosto do ano passado. A fabricante do produto pode ser penalizada por isso. Se ficar comprovado que realmente não existe esse registro, aí eles vão responder pelo crime contra a saúde pública, né? Porque não poderia nem fabricar, nem comercializar e nem distribuir um produto que não tenha autorização da Anvisa. Se ficar comprovado que é por alguma substância desse produto, aí sim o laboratório responderia. As vítimas fizeram os procedimentos em seis clínicas diferentes. Os profissionais que aplicaram os produtos também estão na mira da polícia. Se ficar comprovado pelo IML que essas complicações das pacientes foram em razão da forma de aplicação do produto, responderiam os profissionais de estética. A situação veio à tona depois da Betânia ser internada e ir parar numa UTI em Goiânia. Ela havia feito preenchimento com o produto nos glúteos, numa clínica do setor Urias Magalhães. Foram oito dias de internação até a tão sonhada alta médica. Oito dias de internação até a próxima.